Oi amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Ano Utilitários. Hoje vamos ver Volkswagen Kombi à venda a partir de R$ 4.000. Todos os anúncios aqui são do LX, eu não tenho vínculo com nenhum vendedor. Caso você se interesse por alguma das Kombis e queira entrar em contato com os vendedores, vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo os links, tá? E é por lá que vocês conseguem esse contato. Mas eu peço que vocês tomem cuidado, sigam as dicas de segurança que eu deixo aqui pra vocês, nunca dê dinheiro a jantar, verifique o lugar que vocês forem visitar o veículo e sempre leve alguém, tá? Seja um amigo ou até mesmo um mecânico de confiança. E se você gostou dos anúncios, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar muito like e também deixe aqui nos comentários o nome da sua cidade, eu quero muito saber. Nos dê também o bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você estiver assistindo, né? Pra que eu possa estar interagindo com vocês aqui nos comentários. É isso aí, e bora pro vídeo! Primeiro anúncio, temos uma Kombi do ano de 84, ela está localizada no Rio de Janeiro, corzinha branca. Bom, pessoal, ela tá bem conservada até, né? Principalmente pelo ano. Parte de pintura, sim, vai ter alguns detalhes pra fazer, né? Não tá 100%, é uma Kombi usada, né? Muito pra trabalho, então não vai estar 100%, mas é como ele disse aqui na descrição, tá? Vai de pessoa pra pessoa, não vai impedir vocês de andar, né? Com os detalhes que tem pra fazer, então vai de cada um, né? Arrumar ou não. Temos essa foto da parte do interior do veículo, os bancos estão ok, não estão rasgados, o volantinho também. Temos essa que ficou um pouco tremida, né? Dos bancos de trás, já vimos aí o cilindrão de GNV. Os bancos me parece que não estão rasgados, tá? Aí tem que ver direitinho, né? Pedir mais fotos, vídeos, tire todas as suas dúvidas com o vendedor, é sempre bem importante. Na descrição, ele diz que não aceita troca, que vende esta Kombi no estado, suspensão e caite de direção foram feitas, precisa de alguns reparos, mas isso vai de pessoa pra pessoa, né? Como eu disse aqui também. Num valor de 4 mil reais. Segundo anúncio, temos outra Kombi, ele não colocou o ano dela, tá? Então, não vou nem citar aqui. Ela está localizada no Norte do Rio de Janeiro, também está na corzinha branca. Esse aqui já vai ter mais alguns detalhezinhos pra fazer, tá? Nada tão grave, muito além aí, né? Mais detalhes de pintura, os pneus não dá pra ver muito, tá? Mas me parece que estão meia-vida. Interior do veículo, os bancos a gente vê que está um pouco rasgado, está faltando forro de porta também, mas o volantinho está ok. A parte dos bancos aí de trás não tem bancos, né? Só vimos aí a parte do cilindrão de GNV. Não sei se vai ter ou não, tá? Se vai incluso os bancos. Eu acho que não. Eu acho que é só a Kombi em si, né? Mas aí tem que conversar com o dono, né? Pra ver o que é melhor também pra vocês. Bom, na descrição, ele diz que aceita a troca, que está com câmbio novo, embreagem nova, que está andando normalmente, não bate nada, que ele só vende ou negocia, tá? Até ele falou, vem que tem negócio, enfim. Aí tem que conversar direitinho. Num valor de 5 mil reais. Terceiro anúncio, temos uma Kombi, ela é do ano de 91, localizada no Mato Grosso do Sul. Bom, essa aqui já está bem mais conservadinha, está em questão de pintura e funelaria. Os únicos detalhes que eu encontrei foram na traseira, na parte do para-choque, né? Que tem alguns detalhes de pintura também, mas rapidinho isso resolve, né? Não vai tomar muito do tempo de vocês e nem do dinheiro. E é isso. Essa aqui a gente não vai ter fotos da parte do interior do veículo, e agora que eu percebi que tem um cachorrinho dirigindo a Kombi, gente. Que fofinho. Dirigindo não, né? Tirou a foto aí, agora que eu tinha visto. Bom, mas é isso. Na descrição, ele diz que aceita a troca, né? Que vende uma Kombi do ano de 91, recentemente revisada, bateria e pneus. Ele diz, ele falou, né, que estão novos. Bateria e pneus novos. Num valor de 6 mil reais. Quarto anúncio, temos uma Kombi do ano de 92. Ela está localizada no Distrito Federal. Ele até fez o merchan dele aí, né? Provavelmente ele trabalha com ela, com esses banquinhos aí. Bom, assim, não temos fotos do geralzão da Kombi, né? Temos essa que aparece um pouco do interior aí do veículo, né? Não dá pra ver muito também. Parte do interior do veículo dá pra ver nessa foto. tudo arrumadinho, né? Sem muito o que fazer também. Temos fotos da parte do motor. Enfim, ficou até bem legal, assim, esse toldo aí, né? Com as cadeirinhas. Uma ótima oportunidade também, né? Pra quem quer trabalhar e tá precisando de algum veículo aí. A Kombi realmente é um excelente veículo pra isso, né? Enfim, dá pra fazer diversas coisas aí, né? Diversos trabalhos com a Kombi. Bom, na descrição, ele diz que não aceita a troca e ele só fala do motor, né? Motor 1.6. Só. Não deu mais informações. Num valor de 7 mil reais. Quinto anúncio, temos uma Kombi do ano de 94. Ela está localizada no norte, aí, do Espírito Santo. Bom, esse aqui, a gente já encontra alguns detalhes aí, né? Pra fazer de pintura, alguns de ferrugem também. Que o ideal seria arrumar já, né? Pra que futuramente não piore. Mas, assim, os pneus me parecem que estão ok. Traseirinha também, até que tá em bom estado. Temos fotos da parte do interior do veículo. Os bancos aí, né? Os três, pelo menos, estão ok. Bem estofadinho, não estão rasgados. A parte da frente aí, né? Dos bancos da frente, do painel e volante, não temos fotos, tá? Mas, de resto, tá uma boa Kombi, né? Na descrição, ele diz que não aceita a troca e que só precisa mesmo regular, né? É o estado da Kombi, né? Com esses detalhes aí. Porque é em razão ao tempo, né? De uso. Então, é normal que tenha esses pequenos detalhes pra fazer. Mas nada tão grave que te impeça aí, né? De trabalhar ou andar com ela. Num valor de 7 mil reais. Sexto anúncio, temos uma Kombi Furgão, do ano de 98. Ela está localizada no norte de Santa Catarina. Essa aqui, a parte de pintura e tal, já tá bem melhor, né? Ainda assim, tem alguns detalhes, não tá 100%, mas já tá bem ok, né? Bem melhor. Temos essa foto da parte do interior do veículo, que aparece o painel e o volante, que estão ok. O banco aí, nessa próxima foto, a gente vê que tá bem rasgadinho, mas como eu sempre falo aqui, tudo tem um jeito, né? Bota a capa aí e já era. Esconde esses detalhes. Não fica tão à mostra assim, né? Porque realmente não impede vocês de tentarem aí e dirigir, enfim. E é isso. Temos essa foto aí da parte de trás, que está ok. Tem esse detalhe em madeira aí. não sei se pode ser um baú, né? Para guardar as coisas ou se é só um banquinho mesmo. E é isto. Na descrição, ele diz que vende um furgão, uma Kombi furgão, né? Do ano de 98 e que ele aceita carretinha na troca. Num valor de R$ 7.500,00. E em sétimo e último lugar, temos aí uma última Kombi. Ela é do ano de 2001. Está localizada no Rio Grande do Norte. Bom, essa aqui vai ter alguns detalhes não muito graves, tá? Para fazer, mas de estética mesmo. A pintura, como a gente pode ver, tem alguns detalhes. Mas assim, os pneus estão ok. Parte do interior do veículo também. volantinho, painel, bancos. Bancos de trás também, até que está em bom estado. Vimos também a parte do cilindrão, né? De GNV. Enfim, dá para realmente, para começar até, né? Não precisa tirar uma Kombi zero para você começar aí o seu negócio, começar a trabalhar. Realmente, vai com calma, compra uma ousada, né? Que esteja em bom estado, claro. E toca o barco, né? Na descrição, ele fala que aceita a troca, que está vendendo uma Kombi 2001, único dono, emplacamento em dia, motor tudo novo, ele diz. E ele fala que a pintura está 80% boa, né? Mas realmente, nada muito grave. Num valor de R$8.000,00. Bom, pessoal, foram esses os anúncios de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E por favor, eu peço, né, que se você gostou, que você se inscreva aqui no canal, se você não for inscrito. Deixe muito like também, para eu entender que vocês estão gostando. E também, deixe aqui nos comentários o nome da sua cidade, tá? Eu quero muito saber. Nos dê também um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você estiver vendo esse vídeo, para que eu possa estar interagindo com vocês, né? Respondendo aí, tendo aquela troca legal, tá bom? Muito obrigada a todos, aos que estão chegando também, sejam muito bem-vindos. E claro, aos velhos amigos, muito obrigada pela companhia de sempre, por sempre estarem aqui comentando, interagindo, não me deixando sozinha aqui, né, nos comentários. Fico muito feliz. que Deus possa abençoar muito a vida de vocês. Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo. Tchau!